Salve, rapaziada! Bem-vindo a mais um vídeo Parte 3 do Top Speed Travel Agora temos novidades Vamos ver... Pra quem acompanha a nossa história, sabe o que eu estou falando Bora pro vídeo Rapaz, esse cara é doido mesmo Sabe filmar? Estou filmando Quero ver Hein? Quantos por hora? Sei lá, o que você acha? O que você chuta? Um pião a mais? 8 a 10 De 8 a 10 É, 8 a 10 4 a 7 4 a 7 Olha os upgrades que teve, que não é bom Eu levei pro Cauê, a moto Pra ele colocar a palanca da sonda Que ele ia andar com sonda Certo Aí sabe o que ele fez? Fez outro escape, mano Não! Aí, ó GRS Ah! Estamos nos testes de algumas ponteiras Já testei essa ponteira Testei aquela mais curta Agora eu vou testar uma drag Ah, o drag... E já vou testar com o P115 Essa é barulheta Essa é... É gostoso Sim Então pra quem assistiu o último vídeo aí A gente fazendo escape Que eu fiz esse escape aqui O Cauê em duas horas, mano Esse é o Cauê lembro, né velho? Caio é doido Fez em duas horas E o último top speed dela 1.67 Cortou fácil Caraca Suave A moto é sem limite Eu tô falando pra galera que é sem limite Mais ouro por hora vai dar mais de 175 por hora Pô, uma moto de 150 cilindrada? Eu acho que é velocidade, né não? Vamos ver E estamos a... Vamos ver com o GPS em que que vai dar, né? Pra ficar feliz Não, eu tô gravando no painel É? Tô no GPS em, não Eu só vou no... Eu só vou pro GPS em É A hora que o painel travar Ah, tá Tipo assim, tem um fim Não marca mais A primeira vez que ela... Quando ela é original Eu fico com o GPS em por quê? Que eu fiquei com medo do painel travar um 55 Ah, assim Você quando liga, ó Não parece que vai ter um... Ó, o painel marca, ó Um 55 Aham Então eu falei, pra não perder o vídeo Pra não perder a passada É Eu vou com o GPS em Eu vi que ele passou Quer dizer, não precisa mais do GPS em Vamos no painel dela Você pintou os caras aí Que eles fez isso aqui Só porque a moto é 155 cilindrada? Ah lá Então, eu também não entendi, mano Já que passa, ó Deve ser... E ela quase corta isso Ela passa um pouco, né? 157, né? Cortou o primeiro vídeo Aham A gente baixou a relação Colocou a relação de alumínio Passa 420 No... Três dentes menor 167 Mano, agora... Aumentou o peão Olha aqui, rapazada Colocou o peão 15 Você vai mostrar pros caras cornetas O negócio que ele vai pôr nela? Lembrando, bem lembrado A moto tá sem filtro E tá com a corneta, mano Já a gente colocou a corneta Dá pra abrir aqui Quer mostrar? Abre aí, mostra pra galera A gente fez o vídeo dela Passando dinamômetro Uhum A moto deu 16.4 cavalos Certo Porque o que a gente tá mexendo aqui Não altera a cavalaria, né? É, não, isso aí não vai, né? Olha lá, rapaziada Fica mais leve, né? Então a moto tá com... Tava com o TBI Olha lá, aconteceu O que aconteceu? Não caiu Olha lá Por isso que a sonda engordou então de novo Certeza Rapaziada, a gente fez um teste sem a corneta A sonda ficou gorda Gorda A gente colocou a corneta A moto emagreceu Isso, deu uma afinada Deu uma afinada E ganhou um cavalo Então ainda bem que não perdeu a nossa Nossa, vamos colocar então agora que Rapaz, vai cortar Vai cortar, vai cortar Você tá doido, rapaziada Então, vou terminar de montar aqui a tampa E vamos pra Rodovic Que o que interessa é o top speed Coroa, três dentes menor Um pinhão, um dente maior Quinze, quarenta e cinco Cara, é muita transmissão Chama, vamos ver que bicho Vamos ver que bicho que vai dar Esqueci de mostrar também uma gambiarra pra galera, ô Crabão O que que é? Além da corneta, né Além do escapamento Que nós fizemos a gambiarra Olha isso aqui Para a lama de raia Aí você caiu no porcento de novo Para a lama de raiabusa Olha o que eu fiz aqui, ó Pra fazer o top speed, ó Pra não entrar ar aqui, tá vendo, ó Aqui tem um buraco aqui que não serve pra nada Só serve pra acumular ar e segurar ar Então pode ser que eu ganhe meio por hora desse buraco aqui, entendeu? Para a lama, rapaziada Eu adaptei, tá? Peguei um parama de raiabusa Cortei E coloquei ele com enforca grato Esse daqui, ó Esse daqui é um parama que tava na minha S1000RR Ele caiu, quebrou Pode ver que tá quebrado as laterais aqui, ó Por isso que eu não parafusei, ó Amarrei Tá vendo, ó Aí ficou chique, mano Ficou assim, ó Parama de raiabusa E agora Mano, esse top speed aqui eu acho que vai dar bom Eu acho que vai cortar Eu acho que vai beliscar uns 180 essa moto aqui Será? Ah Tem muita coisa, né Então, ó Vamos ver, ué Vamos ver se o motorzão vai ter potência até lá Boa, rapaziada Tamo aqui na rodovia Para a lama De raia Escape GRS Drag E... Pion 15 Vamos ver se o trânsito não vai atrapalhar e marca Bora, hein Obrigada Vamos lá. Vamos lá. É sem limites essa porra, fi! Cortou 180 por hora, galera! Aqui não, Jaculão! Chama! Caralho, 180 por hora! Motor original, papai! Só pião, moto rebaixada, acerto de paralama e o escapamento brabo, feito caseiro com a ponteira GRS. Caralho! Acerta a dor, guau! Chama! Ah, rapaz! Acerta a corrida, papai! Ah, planta fada! Ah, caralho! Que louco! Que rata, coitão! Ah, que louco! Que rata, coitão! Subindo! Ah, subindo! Que louco, papai! Caluco! Quase 160 por hora, subindo! Subindo! Mano, a motinha tá um espetáculo doido! Chama, pai! Não! Ok! Ok! Woo! Ah! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Subindo ai! Subindo papai! Vai começar a passar! Vai começar! Festa! Vai começar a passar! Vai começar a passar! Vai começar a passar! Vai ficar do meu! Vou ficar do meu! Vai ficar do meu! Aqui não! Não é novo pai! Foi tão ruim às vezes galera, time voltando Nossa, que louco, espectacular Vem 160 Vem 160 na peste Você é louco papai Cadê a 160 saia do original com o comandinho do grau? Uuuuh Estou subindo, olha Aqui é subida É subida É subida, papai É subida, olha Eles quissaram ali, olha Nossa Senhora Eu quero todas Isso é louco, os caras vão ficar de cara, mano Ninguém acertou a velocidade ali que a gente tava palpitando Um falou um 7.5, outro falou um 7.5 Outro um 7.7 Rapai A moto cortou 180 duas vezes galera Nossa Senhora, mano Eu vou falar pra vocês Se pegar um lugar com mais baixada Dá pra pôr mais relação Dá pra pôr mais doidete na coroa Essa moto é papo de 190 por hora Original É papo de 190 por hora Nossa Senhora Vou chegar lá naquele modelo Será que ela vai ficar doido? Vamos ver o palpite deles, rapaziada Vamos ver aqui que vai chegar perto Olha aí, olha O quanto de relação E olha o jeito que a moto arranca, mano Que esse monte de relação aqui alongada Olha o jeito que ela arranca, doido Olha a motinha Eu quero todas Quero todas 160 yada Olha lá Vamos fazer um barulho dentro ali Bora Vamos fazer um barulho Vamos fazer um barulho Vamos fazer um barulho Aqui não, Clamon! Você é louco, filho Quem acertou Pega o pastel O salário do mês Ninguém acertou a velocidade Ninguém poupitou Não Só vou falar um negócio Eu quero 160 Escape tal de remap e tal de comando de grau Pode vir todas do Brasil Todas Combustível pode pôr até mijo de égua Pode vir Pode vir Aqui o papo é reto Ninguém acertou 160 Original Com comandinho Tal de comandinho de grau Olha o que a galera fala Ah, sei, sei, sei Escapamento e remap e mijo de égua Pode vir todas Rapaz Pode vir todas Olha, ó O bagulho cortou Eu sozinho Eu tenho opção de vaca ainda É Quer dizer, se eu for pra um pega Eu posso ir com mais relação Mas está aí na descida, hein? Mas ali é pouca Rapaz, sabe que a moto cortou? 180 por hora É verdade Certinho, ó 180 por hora Mas o parado está roubando um pouquinho Tá, não, tá Não vem não Cadê o nego mala? E aí? 180 por hora É Caralho 180 180 Cortou a ilha e voltando Olha a sonda Deu bom com a sonda dessa vez? Hã? Deu bom com a sonda dessa vez? 82 sonda Alterou alguma coisa no painel? Não sei Ué, porque você tocou o pião, não foi? Ah, cortou 180 No painel? É, no painel dela Ô, louco Painel dela O... A coisa da diferença também, né? A cornetia tinha caído ali A cornetia estava caído Não, mas agora mudou a sonda Eu... Eu... Tô falando? Carbom fogo estava no painel, eu estava marcando errado Não, está me enganando Porque, ó... Tinha que tirar a dúvida Vou ficar quieto Ó, não vem não dizer aí É desculpa de piloto... De bololô, hein? É desculpa de piloto de bololô, Zé, hein? Olha, gente Olha O painel marcou E o GPSinho? Ah, eu não sei Estava com o celular no saco, né? Não, tem que marcar no GPSinho Não vai valer Essa passada não valeu Eu vou falar, o GPSinho? Eu vou chutar que vai dar uns 185 no GPSinho Rapaz, eu... Eu acho que dá uns... 150 cilindrados Motor original, filho Hã? Motor original Só a relação e o escape aqui, ó... Caseira Alves Motor originalzinha Então, na hora que melhorar mesmo, vai dar quanto? Então A hora que só de você lavar, você vai ganhar mais uns dois por hora, né? Porque está sujo pra caramba Mano, também faz... Uma semana está chovendo aqui Agora isso é um sol, ó... Mas aí que é a cor da moto, quer dizer? Ah, esse é o pneu que carrega a terra Ó, neguinho, mas sabe qual é o nosso segredo aqui? Hã? É o Paranoma de Ragusa, filho Ah, verdade, né, mano? Ah, lembrando, galera, eu não falei o pneu, mano Troquei o pneu também, carabão Eu peguei um pouco... Eu terminei Eu troquei o pneu... Eu troquei o pneu dianteiro Eu troquei o pneu mais fino Será que foi isso aí? Será que foi isso aí? Será que foi isso aí? Mas, ó... Vale você colocar o GPS, hein? Será? Ó, a moto está cortando um 167 Aí trocou o peão... 180 Quase que eu acertei O carabão falou o que mais chegou perto Ele falou um 177 Os caras estão tudo pra baixo Mas eu achei que ia dar um pouco menos Entre oito e sete De sete a dez eu pensei no pneu Mas é porque o painel também altera Deu quantos a mais então? Se for ver? Sete pra 180, deu? Treze, né? O garoto do GPS Treze a mais? Apesar de que... Então, mas aí tem que... Não tem suporte, mano? Não, os outros você mediu pro GPS É bom mesmo... Ah, mas o outro fica a mão, né? A motores não? Quer ir lá secar a mão pra ver? Não, não secar a mão Secar a mão é ótimo Assim, não... Você vai segurando e tem que se cuidar com a mão de pé assim Vai embora Não dá pu... O senso foi a dificuldade da menina na roda Com o trocone do... Ah, você não fez... Não sei, comenta aí, rapaziada Vocês acham? Isso aí, mas não quis falar Você já acha que o painel está marcando errado? Ou a moto está correndo mesmo? Não, é só... Olha aqui Você está... Você está comigo ou você está com o crebão e com o nego bala? Não, olha aqui, olha aqui Eu tenho um ponto positivo e um ponto negativo Ah... Ponto negativo é na hora que você colocar o... Estou até cuspindo aqui, ó Misericórdia Eu tenho um bababa aqui Na hora que você colocar o GPSinho Vai ser um ponto negativo Mas o ponto positivo É que você aumentou o pião e já cortou Então quer dizer que ela já ganhou uma cidade É... Então, ela está cortando, ela cortou Ela precisa saber o valor que ganhou Exatamente Tipo assim, naquele parâmetro que a gente sempre mede Aham No painelzinho de uma moto de rua É, certo Que é o GPSinho, não vai ser Por isso a gente usa o GPSinho Só que eu não fui com ele, neguinho Por quê? O painel não está travando É... E... É... Não tem suporte para colocar aqui, mano Não consegui adaptar um suporte E a moto também, ela bateu os 180 e cortou Se ela ficasse cortando os 180 Ou tipo, ficasse os 180 e não iria mais Podia ser que o painel travou os 180, né? É... Então eu não sei se ela vai passar dos 180 Nossa senhora que não mudou Mas ela cortou Então ela bateu os 180 imitando, né? Bateu os onze... Os onze e meio O neguinho, e ela ficou mais forte para andar? Por causa do escape, será? Não, então Trocou o pião, eu achei que ia ficar morta Mas não ficou não Nossa, trocou o pião, trocou o escape Troquei a ponteira no caso, né? É, mano, mas mexeu um monte de coisa Não, não, é A moto melhorou da água furina Não, mas do pião 14 para o pião 15 Ficou... parece mais forte, mano Será que fica subido? Ah, você andou com a moto agora pouco o pião 14, não andou? Com a outra ponteira Agora vou andar com essa aqui Ah, dá uma voltinha e vê o que você me fala Mas rapaziada, então esse foi o vídeo de hoje Mano, eu estou falando aqui Essa moto é sem limite Terceiro top speed E ela limitou E ela corta Agora o próximo vídeo eu não sei o que fazer mais, mano, aqui Eu sei Por quê? Botar mais transmissão? Deixa pra nós Deixa o próximo vídeo? Sempre que eu vou Então é isso, rapaziada A gente vai ficando por aqui 180 por hora É isso aí Quem tem uma moto dessa e fazer esse trampo Faz o vídeo e manda pra nós E quem tiver uma por do lado é só trazer Tchau Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau